E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Patif, o que é isso? Personagem da Marvel? Marvel Super War? Que jogo é esse, mano? Se você tá totalmente perdido, esse é um jogo grátis mobile da Marvel, é um MOBA muito legal. E eu fiz um vídeo explicando como que você baixa ele e quais são os conceitos básicos do jogo. É só clicar na playlist que tá aí na descrição ou no card, tá bom? E assim você já consegue entender o que tá acontecendo. No vídeo de hoje a gente vai jogar com o Pantera Negra no Marvel Super War. Eu vou passar um pouquinho das impressões dele. Não, talvez a gente ganhe, talvez não, não dá pra saber. Mas eu vou pelo menos explicar o básico aqui do personagem. Ele é um assassino, o Pantera, né? Ele fica numa posição com o Homem-Aranha, a Capitão Marvel e alguns outros personagens. São personagens bem legais, a posição de assassino. E eu vou entrar numa sequência de vídeos agora, intercalando aí com o Rainbow, vídeos de Marvel Super War. Que é esse jogo que eu tô viciadíssimo, estou jogando horrores. Cara, não precisa de lixo, velho. É muito engraçado quando os caras vêm dar lixo, mas tudo bem. E eu acho que vocês vão gostar. Aliás, eu espero que vocês gostem. O Buddy decidiu latir agora, me desculpem por isso. Enfim, Pantera Negra. Tá vendo que agora, ó, esse é o momento importante. Vocês viram que surgiu o colar do Pantera ao redor dele? Esse colar é o boost de armadura dele. E esse colar explode, né? A armadura dele explode e dá dano em área. É um ataque bem legal. Apareceu aí de novo, tá vendo? Apareceu, você tem um boost de armadura. E aí, depois de um tempo, esse colar explode. É rapidinho, mas é uma parada importante de você entender. Porque acontece o tempo inteiro e, às vezes, você não sabe o que tá rolando. Eu vou ter que dar uma ajudada aqui. Antes de explicar as habilidades dele... Ah, quase levei, velho. Se eu desse mais um hit, eu levava. Mas tudo bem, eu vim realmente dar uma força. Ó, morreu. Boa, nossa tempestade levou. Eu vim dar uma força aqui no mid, porque tava ruim. Eu nem expliquei as habilidades direito. Eu preciso explicar as habilidades pra explicar combo e tudo mais. Eu vou tentar antes pular aqui, mano. Porque a situação, o juro já começou. Boa, pegamos. Nice demais. Dei duas kills. Uma pro meu mid, uma pro meu top. Tá ótimo. A gente vai voltar agora a fazer nossa jungle aqui de boa. E receber mais uma mensagenzinha. Bom, vamos lá. E aí, Lex? Tudo bem? Vai ficar um salve no vídeo mesmo, porque eu não vou conseguir responder aqui. Não demora muito. Beleza, mano. Ó, nem usei meu lead. Beleza. Já conseguimos aqui dar uma força. Então, nas lanes eu vou dar... Não, o Hulk ali tá recuado. E a nossa tempestade matou mais um. A nossa tempestade vai ficar muito forte. Bom, como vocês estão podendo ver, a minha função com esse personagem é... Circular pelo mapa, certo? É exatamente isso que eu tô fazendo. É fazer a jungle, que são esses monstros neutros, né? Da floresta. E entrar nas lanes, matar a galera e tudo mais. É isso que eu tenho que fazer e é isso que eu vou tentar fazer o resto dessa partida aqui. Eu tentei ajudar agora ali, mas eu posso ter problemas. O que eu vou fazer agora vai ser... Eu vou usar isso aqui. E eu vou combar por cima dela. Talvez eu consiga levar... Na verdade, eu não sei se eu vou conseguir. Vou guardar meu blink. Vou dar mais um stun. Beleza. Foi. Pegamos. Ok. Tá complicado jogar e explicar, porque eu quero ganhar. Estou focado. Mas eu vou explicar. Beleza. O ataque básico do Pantera é um ataque físico. Como vocês viram, ele é bem forte para um ataque físico, né? Então, é uma maneira da gente machucar bastante os nossos inimigos. Esse é o ataque básico. Ele tem esse primeiro skill, que é o Damage dele, que vocês estão vendo aí no canto inferior direito, né? Do lado do meu botão de ataque básico. Que é isso aqui. Ele dá um ataque em 180 graus. Isso aqui é bom para controlar a horda de Minion e pegar vários inimigos, além de dar um dano muito forte, tá? Ele é um ataque bem legal. O segundo ataque dele é o Blink. O Blink é você se jogar em uma direção causando dano normalmente, ou stun, enfim, depende do personagem. No caso do Pantera, ele causa dano. O Blink é para você realmente pular no meio da treta. Porque você sai do meio do mato e pula nos adversários, tá? E já chega causando dano, como vocês puderam ver. E a terceira habilidade é o Control. É uma habilidade de hit individual que dá stun, né? Que ela deixa o cara travado. Ele fica parado, ele não pode usar habilidades. Então, já deu para entender mais ou menos o combo, né? Você, quando você for pular em uma lane, né? Eu vou tentar... Bom, o bot ali já era. Eu vou tentar... O seu combo é... O Blink, que é esse pulo, né? Eita, eu vou ter que dar uma força aqui, peraí. O Blink, que é para pular em cima do adversário. Ah, mano, minha tempestade não precisa de ajuda, não. Vamos só ajudar a levar essa tua aqui, que é bom que dá bônus de gold para o time inteiro. O pulo. Você pula em cima do cara. Você usa a habilidade do Control, que é a garra dele para dar stun no seu adversário. E aí, você bate no cara. Ataque normal mesmo. Não precisa nem se preocupar muito com a habilidade do Damage. O Damage ajuda, porque ela reseta, né? Então, se você combate direitinho, você vai machucar bastante. Eu vou tentar roubar esse bicho aqui da jungle deles. Cara, essa partida está bem garantida. O meu time está muito forte. Mas a ideia aqui nem é tanto ganhar, nem isso. Eu vou fazer essa sequência de vídeos. O que eu fiz, velho? Nossa. Fiz uma cagada gigante. Não era para eu ter usado aquela habilidade ali, não. Mas tudo bem. O objetivo desses vídeos é realmente mostrar para vocês a funcionalidade dos personagens. Por quê? Dá para comprar com dinheiro em game, mas é muito difícil ganhar dinheiro em game, né? Ih! Estou dando para entender as habilidades, né? Eu acho que eu vou conseguir, inclusive, levar essa torre aqui, se não me engano. Vamos embora. Beleza. Empurramos mais uma torre. E essa é a nossa função. É ajudar em todas as lanes do jogo. Certo? Além, obviamente, de fazer a jungle. A jungle é muito importante que a gente faça, não deixe esses montos. Eu vou virar, vou pegar a pantera para dar boost para o meu time inteiro de força e defesa. Mas essa partida, assim, mano, não tem o que os caras façam para virar, assim. A real é que a gente já ganhou essa partida. É impossível. Já está com 5 minutos. A gente está com 17 barra 0. Então a gente deu bastante sorte nesse vídeo aqui. A gente pegou um time bom para caramba. E é isso. E a gente está dando porrada aqui, crescendo, como vocês estão vendo. Eu estou fazendo a jungle. E sempre que eu ver uma treta que eu possa ajudar, que eu possa ser fundamental, eu vou entrar. A gente ajudou muito no começo do jogo, o que é bem normal, você dar esses ganks iniciais. Mas tem que tomar cuidado para você não morrer e não fidar os caras, porque os caras das lanes normalmente vão ter mais resistência com você e tudo mais, né? Vamos já passar aqui. Vamos levar o que a gente conseguir de minion. Vamos limpar essa torre. Eu acho que eu e o Hulk aqui... Já veio um arqueiro e a gente consegue levar essa torre de boa. Levamos mesmo. Talvez a gente já consiga levar, inclusive, a próxima torre. O Groot está ali. Fornei muito. Ah, eu não mostrei a ult no final das contas. A ult é muito importante. Olha o tamanho da ult. Está vendo esse círculo todo ao meu redor? Aí, ó. Esse é o meu alcance. Ele vai pular em algum adversário e dar dano em área. Ou seja, você pode usar essa ult, tipo, agora. Ah, eu não vou conseguir, né? Daqui eu não vou conseguir. O Hulk já matou. Ok. Vai cair essa torre aqui. Cara, é isso. Eu não consegui nem usar a ult. Eu vou ter que forçar a ult aqui só para... Nossa, os caras já entregaram. A ult você pula e dá dano em área. Essa foi uma gameplay insana de Pantera. Meu time jogou fino. A gente fez a nossa parte também. Não fui genial, mas porque meu time cresceu muito. Mas aquele early game eu fui muito importante. Aquele meu ganho aqui no mid. Aquela minha ajuda no top. Isso aí já conseguiu garantir as lanes. A linha de baixo também ounou. A gente falou uma nota 7.5 que é muito baixa. Podem ver que foi a menor nota do time. Mas também porque todo mundo matou pra caramba. Mas eu consegui explicar o básico aí do Pantera. Eu não tive espaço porque a gente ganhou todas as lanes. O ideal é que o Jungle ajuda mais lanes que você está perdendo, né? Porque você consegue puxar, pular com os caras avançados. Mas deu bom. Temos aí uma gameplay de Pantera. Eu vou focar em fazer uma série de gameplays com uma série de personagens diferentes nesses próximos dias. Tá bom? Então fica de olho aí. Além do que, vai estar rolando os conteúdos normais do canal. Então nada que você precise se preocupar também. Você que gosta dos jogos aí de FPS. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado você que assistiu. Tamo junto. Um beijo nesses popotes heróis. E tchau.